Usa a fórmula de mudança de base para calcular o logaritmo de base 5 de 100, arredondado ao milésimo mais próximo. Então, a fórmula de mudança de base é uma fórmula bastante útil, especialmente quando vamos usar a calculadora, porque a maior parte das calculadoras não permite que mudemos de base do logaritmo como quisermos. Tem funções para o logaritmo de base e, que é o logaritmo natural ou neperiano, e o logaritmo de base 10 ou logaritmo decimal. Portanto, de um modo geral, precisamos de mudar a base. É disso que trata a fórmula de mudança de base. Se tivermos tempo, digo-vos porquê que faz sentido ou como podemos deduzi-la. A fórmula de mudança de base diz-nos, vamos mudar agora de cores, que o logaritmo na base A de B é o mesmo do que o logaritmo na base X de B, onde X é uma base arbitrária, sobre o logaritmo na base X de A. A razão disto ser útil é que podemos, então, mudar a base do logaritmo. Aqui a nossa base era A e podemos mudá-la para a base X. Por isso, se a vossa calculadora tem o logaritmo da base X, podemos converter para essa base. Normalmente, a base das calculadoras é base E ou base 10. A base 10 é uma boa escolha. De um modo geral, se virem alguém escrever um logaritmo como está aqui, se escreverem o logaritmo de X, estão a assumir que é o logaritmo na base 10. Se alguém escrever logaritmo natural de X, então estão a referir-se ao logaritmo na base E. O E é, obviamente, o número 2,71828, que se prolonga até o infinito. Vamos agora aplicar isto a este problema. Vou usar aqui cores. Temos de calcular o logaritmo na base 5 de 100. Esta propriedade, esta fórmula de mudança de base, diz-nos que isto é igual ao logaritmo, vou fazer X igual a 10, ao logaritmo na base 10 de 100, a dividir pelo logaritmo na base 10 de 5. Na verdade, nem precisamos de calculadora para calcular esta parte de cima. O logaritmo na base 10 de 100 é o expoente que temos de elevar 10 para obter 100. 100 é 10 ao quadrado, expoente 2. Este numerador vai ser igual a 2. Já está. Assim, isto simplifica para 2 sobre o logaritmo na base 10 de 5. Podemos agora usar a calculadora, pois a função do logaritmo na calculadora é o logaritmo de base 10. Portanto, vamos tirar a nossa calculadora. Vou só limpar isto aqui. 2 a dividir por... Quando alguém escreve log, quer dizer base 10. Carregando no ln, estamos a escolher a base E. Então, logaritmo, sem outra informação, é o logaritmo de base 10. O logaritmo na base 10 de 5 é igual a... Querem que arredondemos ao milésimo mais próximo? Logo, é 2,861. Isto é aproximadamente igual a 2,861. Podemos verificar porque, em teoria, se levarmos a 5 este expoente, devemos obter 100. Até faz sentido, porque 5 ao quadrado é 25. E 5 ao cubo é 125. Este número está entre os dois e está mais perto do cubo do que do quadrado. Este número está mais perto de 3 do que está de 2. Vamos verificar isso. Portanto, se elevarmos 5 àquele expoente, vou só escrever o que fizemos, ao milésimo mais próximo, 5 elevado a 2,861. Não vou pôr todos os dígitos. O que obtemos? Obtemos 99,94. Se colocar todos estes dígitos, deve ficar muito perto de 100. Então, este é o expoente a que temos de elevar 5 para obtermos 100. Posto isto, vamos pensar porque é que esta propriedade, esta aqui, faz sentido. Então, se escrevermos o logaritmo na base A, vou tentar manter estas cores. O logaritmo na base A de B, digamos que é igual a um número qualquer, digamos que é igual a C. Portanto, isto significa que A elevado a C é igual a B. Esta é uma forma exponencial de escrever esta mesma igualdade. Esta é uma forma logarítmica de escrever esta igualdade. É igual a B. Agora podemos considerar o logaritmo de qualquer base de ambos os lados disto. Se dissermos que 10 elevado a um certo expoente é igual a isto, então 10 elevado ao mesmo expoente é igual a este, pois os dois são iguais um ao outro. Vamos considerar o mesmo logaritmo de ambos os lados. É um logaritmo com a mesma base. Vamos fazer o logaritmo na base X para provar isto aqui. Vou, então, aplicar o logaritmo na base X a ambos os lados. Este é um logaritmo na base X de A elevado a C. Estou a tentar manter-me fiel às cores. É igual ao logaritmo na base X de B. Vou fechar isto também em laranja. Agora, pelas propriedades dos logaritmos, o logaritmo de A elevado a C é o mesmo do que C vezes o logaritmo de A. Isto é verdade qualquer que seja a base do logaritmo. Claro que isto vai ser igual ao logaritmo na base X de B. Vamos pôr aqui o B. Se queremos resolver em ordem a C, só temos que dividirmos os lados pelo logaritmo na base X de A. Assim, obtemos C é igual, vou manter esta cor, ao logaritmo na base X de B, que é este, sobre o logaritmo na base X de A. E C é isto. C é o logaritmo na base A de B. É igual ao logaritmo na base A de B. Vamos escrever isto. Acho que vocês já sabem onde é que isto vai dar, mas quero usar as cores certas. Assim, C é igual ao logaritmo na base X de B, sobre... Vou só descer um pouco... sobre o logaritmo na base X de A. E sabemos daqui, basta copiar e colar, que isto também é igual a C. Foi assim que o definimos. Vamos só copiar e depois colar. Este também é igual a C. E terminamos. Provámos a fórmula de mudança de base. O logaritmo na base A de B é igual ao logaritmo na base X de B a dividido pelo logaritmo na base X de A. Neste exemplo, A é 5, B é 100 e a base para que mudamos é 10. X é igual a 10.